Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala, eu boto Lirio Gamer e bom gente, hoje eu vou estar ensinando como ganhar skin da Lisa aqui no PIGRP do Roblox Então galera, a gente tem aquele like que já escreveu, porque é muito importante, então né gente, bora lá Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ir pro mapa da city, tá gente? Aqui ó, vocês vão ter que ir pro mapa da city Então, ai gente, eu fui pra house Que Boricê, Boricê, Boricê Tá gente, então eu queria que tivesse pra gente ir mais rápido, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem City, entrou, a gente foi pra city Então agora gente, a gente vai pisar no número 2 Agora a gente vai pro lobby, né? Pronto Agora a gente vai pro hospital Aqui ó, hospital map Ai, fui pro outpost, não Tem que ir pro hospital Primeiro Tem, ó gente, tem que ir nas ordens que a gente está mostrando, tá? Porque se vocês não irem nas ordens que a gente está mostrando, você não vai conseguir, tá? Então olha, sigam nossas ordens Vocês vão pisar no número 0 do hospital depois Vocês vão pro lobby Então agora gente, a gente vai ter que vir aqui no mapa do outpost Postpost Pisar no número 1 E agora Por último E no plant, né gente? Aqui ó Plant map 1 Pronto A gente vai vir aqui Pisa no número 4 Pronto Pronto, gente Então agora eu vou ver mais o que que é pra fazer Já volto Tá gente Agora Calma aí gente Já volto Tá gente Então depois a gente vai escrever shop Tá? A gente vai escrever shop Vamos ver se a gente ganha Aí ó A gente ganhou o emblema Sim gente É isso que a gente tem que fazer Vocês viram que a gente ganhou o emblema Sim gente Sim Muito fácil, né gente? Então né gente Agora a gente vai vir na bag de morpings E olha a mágica que vai acontecer Olha isso aqui Olha isso aqui Ó Aê Uh Olha isso gente Conseguimos a skin da Lisa Aqui no PIGRP E Então claro Fiz o vídeo Espero que tenham gostado Sim gente Ganhamos a skin da Lisa Aqui no Roblox Sim gente Mas Lembre-se que só é no PIGRP Tá gente Não é na PIG normal Que vocês ganham É só nesse jogo aqui que eu tô Tá? Então claro Eu chamo vocês pra todos E fui